O nome escolhido pela bancada do Partido Liberal de Patos de Minas para candidato a deputado estadual nas eleições deste ano é Tiago Queiroz. Em janeiro deste ano, foi convidado a se filiar ao PL e em fevereiro passou a ser presidente do partido na cidade e candidato a deputado estadual. Agora surgiu essa nova oportunidade pelo PL, o Partido Liberal, com o nosso convite para presidente do partido como a sua representatividade aqui no Paço de Minas e na região. E a gente aceitando esse convite, dessa organização, também foi questionado o nosso lançamento da pré-candidatura como deputado estadual. Tiago pretende trabalhar junto ao produtor rural nas questões de regularização fundiária na região e melhoramento das estradas. Patos de Minas é uma cidade com a sua economia voltada em 70% para o agronegócio. Então, nós temos e estamos focados com esse intuito. O pré-candidato diz que já começa seus trabalhos como cidadão na política se encontrando com o presidente Jair Bolsonaro, que estará na cidade de João Pinheiro nesta quinta-feira. Eu vejo isso com muita lucidez, com muita tranquilidade e foi uma coisa que a gente ficou muito satisfeita, muito feliz e incontente de estar aceitando esses encargos aí, aceitando esses nossos lançamentos. Por quê? Temos certeza que as pessoas confiam na gente, as pessoas acreditam em nosso trabalho e que a gente vai mostrar cada vez mais. Temos certeza que as pessoas acreditam em nosso trabalho e que a gente vai mostrar cada vez mais.